e salve salve galerinha fazendo aqui mais um vídeo aqui para o canal aqui tentando subir no ranking aqui a última partida aí que a gente fez no online a gente acabou perdendo aí né tomou 4 a 1 aí do zequinha agora a gente vai para mais uma partida no online aqui para ver se a gente consegue uma vitória aí beleza então bora aqui procurar um adversário aqui para gente galera lembrando que esse pet aí que vocês estão vendo aí na tela inicial aí ele tá na descrição do vídeo e beleza se vocês quiserem abaixar ele aí é só clicar no link aí onde tá escrito pet aí no link tá abaixo aí você vai direto para o download beleza atualizando da verificando aqui status de conexão aqui para conectar com o adversário e deu erro aqui na primeira tentativa bora para a segunda aqui e agora daí e vamos ver se agora vai conseguir achar um adversário aqui galerinha você já vai deixando o like se não foi inscrito canal vai se inscrevendo beleza e agora vai atualizando dados aqui com adversário nosso adversário aqui tem 1472 pontos no online aqui nosso time veio como veio top eu vou de colibali aqui no lugar aqui do do beck em baú em eu só não vou colocar esse cara aqui porque ele ainda não tá sem por cento que a equipe tá 87 eu vou evoluir ele e agora vem aqui o time nosso adversário excelente time dele ali ó muito bom bora lá bora tentar aqui uma vitória aqui o time dele é o oeste do crã sdp né e agora ver se a gente joga bem nesse jogo aqui hummm kickoff caraca eu não marquei o kickoff dele o cara já começou maldoso hein o cara já começou maldoso naquele kickoff eu vou tentar também o kickoff ixi ixi lá vem o homem de novo com o Mbappé caraca a gente tem que acordar pro jogo aqui né galerinha vou tentar vou tentar o resultado aqui pô peter check aqui eu vou tentar o jogo aqui Para o que saca colibali o e escra ano ó o o o o o o o Caraca, quase hein Bati mal demais com o Nedvin Quase consegui um empate Vou tentar aqui no escanteio O cara já apertou pause Vou tentar de cabeça aqui Quem chega Quase recu... Opa, bora Forlão, bora Forlão Bola enfiada pelo meio da defesa Então tá saindo jogada rápida O ataque Bora lá, bora lá, bora lá Que dá, hein Ah, Forlão voltou Ok, baixo Forlão Ah, era pro Nedvin Eles ficam muito atrás Volta a criatividade pra conseguir avançar Bora Forlão, bora Forlão, bora Forlão Olha só que bateu pro gol Ih, que lugar tenta novamente Boa Cristiano Ronaldo Conseguimos empatar Boa Conseguimos empate aí Tentar marcar o kick-off dele aqui agora Tentar marcar o kick-off dele aqui agora Meteu um bico nela Lá pra frente Ah, o time tá demorando demais pra tocar Já toca a bola Antes que a bola chegar no cara Eu já tento tocar de primeiro Mas o cara demora pra responder Mas é isso aí, galera Até que tão jogando até bem aí 1x1 aí no primeiro tempo aí Vai tentar essa virada aí no segundo tempo O menino joga muito bem aí Se você já tá gostando desse vídeo aí Já vai deixando um like aí Compartilha aí com os amigos aí Se inscreve no canal se não for inscrito Então bora lá pro segundo tempo aqui Meu, o kick-off não quer entrar não, hein Pega ele, pega ele Pega Peter Cech Ah, o cara ficou aí Como é que o goleiro não vai na bola Meu Deus Como que pode isso Como que pode isso Como que pode isso Nossa O Cristiano Ronaldo demorou com a bola no pé Uh, caramba Essa bola não foi pro Cristiano Ronaldo, hein Cristiano Ronaldo Voltando do impedimento Vou fazer a substituição aqui Pra ver se a gente consegue melhorar Porque o time não tá legal Vou colocar aqui o Croft Colocar o Romenico e Van Basten Deixa eu ver aqui o negócio Calma aí Vou colocar um Nédico aqui no lugar do Robson Temos alterações aqui E dos dois lados, hein Chegou bem Ah, meu Deus do céu Como é que o cara me toca errado desse jeito, hein É brincadeira, porra Muito toque errado Você toca certo O cara vai tocar errado Eu nem toquei de lado assim Boa E eles estão ganhando por um gol Croft Croft Batemos aí Dois a dois aí Conseguimos o empate aí Vamos lá Tentar marcar esse aqui Que off dele aqui Agora que Ixi Agora que Ah, meu Deus do céu Por que demora pra tocar, porra Ah, vou tomar o gol aqui Nossa, o comando tá demorando pra responder demais Tá louco, meu O jogo é tão nervoso Que vai ver que por isso Que ele perdeu esse gol Que ele normalmente faria Olha o drible Uma boa chance por ali Lançamento por entre a defesa Eu não gosto de me arriscar em pau Bora, Rumening Bora, Rumening Bora, Rumening Bora, Rumening O cara quitou O cara quitou Será que é anulador? Vai pro canal o vídeo aí Será que o cara é anulador, porra? Ele vai pro canal E é de crã ainda Tomou a virada no finalzinho aí E o cara quitou Tentando anular a partida Será? Olha só, galera Vamos ver o que vai acontecer aí Vou subir esse vídeo Vou subir esse vídeo Ele não sabia que ele tava sendo filmado Que ele vai pro canal Galera, já vai deixando o like aí Se você gostou dessa virada aí Não sei se vai dar partida anulada O que vai acontecer Mas se você gostou aí Da viradinha aí Já deixa o like aí Que a gente foi na raça Foi na raça E conseguiu o empate aí Será que ele é anulador de partida? Será que ele é anulador de partida, galerinha? Bora ver o que vai acontecer O cara tomou a virada no final aí E anulou Quitou, né? Quitou Bora ver agora o que vai acontecer Deu vitória pra gente Ainda bem, né? Porque a gente mereceu, né? Apesar de a gente não estar jogando muito bem A gente conseguiu a virada aí Nos acréscimos aí Vai ver a pontuação que a gente ganhou A gente Veio pra 1470, né? A gente Quase Recuperou praticamente o nosso ponto, né? Porque no último Vídeo postado no canal A gente estava com 1471 E com essa vitória aí A gente já foi pra 1470 Então A gente já Praticamente Já recuperou aí, né? A pontuação Então é isso aí, galerinha Você que gostou do vídeo aí Já vai deixando aquele like maroto Beleza? E a gente Encerra mais um vídeo aqui E até o próximo Fico todos com Deus E fui! E aí Tchau!